Ele é meio humano e meio peixe. Sua missão é tentar evitar uma guerra e unir os dois mundos. E aí pessoal, beleza? Hoje vamos recapitular o filme de aventura e ficção científica de 2018, Aquaman. Se a história te animar, fortalece o canal se inscrevendo, deixando o seu joinha e deixe um comentário aqui que eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora, vamos pra mais um recap! O filme começa em 1985, mostrando um guarda-farol chamado Thomas. Quando Tom está em guarda, ele vê uma mulher desacordada na praia. A mulher acaba por estar ferida e Tom imediatamente a leva para sua casa. Quando a mulher acorda, ela diz a Tom que seu nome é Atlana e que ela é a rainha do reino submarino de Atlântida. Ela escapou do reino porque é forçada a se casar com o rei Orvax, alguém que ela não ama. Tom permite que ela viva com ele e eles vivem juntos como guardiões do farol. Com o tempo, eles se apaixonam e são abençoados com um filho chamado Arthur. Atlana espera que seu filho seja capaz de unir o reino de Atlântida e os habitantes da superfície. A família vive feliz até que soldados Atlantes venham a arruinar sua felicidade. Eles forçam Atlana a se render e retornar ao reino. Mas Atlana se recusa e elimina todos os soldados Atlantes. Ela sabe que eles não vão parar de persegui-la até capturá-la. Então decide retornar à Atlântida e se casar com o rei Orvax para salvar Tom e seu filho. Porém, ela promete voltar um dia e pula no mar. Alguns anos depois, Arthur já está na escola primária e a escola está em excursão. É quando os poderes de Arthur começam a aparecer. Quando seus amigos o intimidam, de repente, o tubarão e outros peixes no aquário ficam com raiva e tentam destruir o aquário. Felizmente, Arthur os acalma e eles imediatamente se alinham atrás dele. Todos ficam espantados ao ver o que Arthur está fazendo. E desde então, todos os seus amigos o chamam de Aquaman. Quando Arthur é adolescente, Atlana envia secretamente seu conselheiro de confiança, chamado Vulko, para ensinar a Arthur várias coisas, incluindo natação e luta. Sob a tutela de Vulko, Arthur se torna um homem de verdade que domina várias habilidades. No entanto, ele odeia a Atlântida por descobrir que sua mãe foi executada pelo rei Orvax, por ter relações com os habitantes da Super Firthi e ter um filho mestiço. Vários anos depois, vemos alguns piratas modernos roubando um submarino da marinha russa. O roubo é liderado por Kane e seu filho David. No começo, o plano deles funciona perfeitamente. E eles não têm nenhum problema, mas de repente, algo atingiu o submarino e os deixou em pânico. Acaba sendo Arthur que veio salvar toda a tripulação do submarino. Ele entra no submarino e facilmente derrota os piratas. David tenta lutar contra Arthur, mas Arthur é super humano e até mesmo a espada de David não pode penetrar em sua pele. Kane vem ajudar seu filho e atira um lançador de granadas em Arthur. Mesmo Arthur sendo atingido pelo tiro, a bala não o machuca em nada. E Arthur imediatamente joga um cano de ferro em Kane. Quando Arthur está prestes a sair, Kane dispara sua arma novamente. Mas seu tiro erra e faz com que o submarino vaze. Ao mesmo tempo, um torpedo é desprendido e atinge a perna de Kane. Então, David implora a Arthur para salvar seu pai. Arthur se recusa e os abandona, porque são pessoas ruins que matam pessoas inocentes. Kane manda David ir embora e puxa o pino da granada de propósito. Após a morte de seu pai, David promete se vingar de Arthur. Enquanto isso, no fundo do oceano Atlântico, dois reis chamados Orm e Nereus, de diferentes reinos, estão tendo uma reunião secreta em um lugar chamado Reino dos Sete Reis. Há muito tempo, todos os reinos de Atlântida se uniram sob o governo do lendário rei chamado Atlan. O rei, meio-irmão de Arthur, por ser filho do rei Orvax e sua mãe ser Atlana, começa a influenciar o rei Nereus a reunir todo o reino de Atlântida e declarar guerra aos habitantes da superfície por terem causado danos ao oceano, onde sempre jogam resíduos de fábrica no mar e causam muitos danos. Mais próximos, avisam que o reino de Brian e outros reinos não se submeterão facilmente. Por outro lado, há um boato que Atlana tem um relacionamento ilícito com moradores da superfície e tem um filho. De repente, eles são surpreendidos por um submarino que vem atacá-los, fazendo com que muitos de seus soldados fiquem feridos. O rei Orm destrói facilmente o submarino após o ataque. Nereus finalmente concorda em declarar guerra contra os habitantes da superfície. O ataque aparentemente foi realizado por David para vingar seu pai. Mas alguns momentos depois, alguns soldados de Atlanta vêm vê-lo para entregar uma mensagem do rei Orm, que diz a David que Aquaman não é um deles e ele dá ouro a David como um sinal de sua aliança. Enquanto isso, Arthur sai do bar e leva seu pai para o carro, porque ele está muito bêbado. Então, uma mulher chamada Mera de Atlântida vem para contar a ele sobre uma grande notícia. Mera, a noiva de Orm, pede a Arthur para ir para Atlântida e parar o plano de guerra de Orm, que pode causar a morte de milhões de pessoas, porque Arthur é o filho mais velho de Atlântida e tem o direito de ser herdeiro do trono. No entanto, Arthur se recusa e promete vingar a crueldade de Atlântida, que enviou sua mãe para as feras do reino das trincheiras no caminho de casa. Arthur percebe algo estranho ao ver milhares de pássaros reunidos longe do mar e descobre que é por causa de um grande tsunami. Ele tenta escapar, mas o tsunami atinge seu carro e o separa de seu pai. Felizmente, Mera chega a tempo para salvá-los e retira imediatamente a água do corpo de Tom. Arthur é muito grato a Mera por salvar seu pai, mas ela o alerta de que o tsunami é apenas o começo. O desastre causou mortes e grandes danos, além de ter jogado todo o lixo do mar de volta ao continente. Arthur finalmente concorda em ir com Mera à Atlântida para deter a loucura de Orm. Ao chegarem ao reino de Atlântida, eles precisam passar por rigorosas verificações, mas Arthur não precisa se preocupar porque Mera tem uma identidade diplomática e é filha do rei Nereus. Arthur ficou maravilhado ao ver a beleza de Atlântida pela primeira vez e Mera o leva a um lugar secreto. Vulko diz a Arthur para usurpar o trono porque Orm influenciou outros dois reinos a atacar a superfície. Arthur tem que encontrar o tridente dourado, feito pelo maior armeiro de todos os tempos, porque é a única maneira de se tornar rei. O tridente pertence ao rei Atlan e se Arthur conseguir obtê-lo, toda Atlântida se curvará a ele. Vulko começa a contar a história de quando os sete reinos se uniram. Naquela época, sua civilização era muito avançada e a tecnologia estava crescendo rapidamente, mas o poder os tornou muito ambiciosos. De repente, um de seus experimentos se tornou nuclear, o que causou uma grande queda e afogamento de Atlântida. No entanto, ao mesmo tempo, a grande falha lhes deu a capacidade de evoluir e respirar debaixo d'água, enquanto o rei Atlan passou o resto de sua vida no exílio e seu tridente nunca mais foi visto. Vulko mostra a Arthur um objeto encontrado por sua equipe de arqueólogos alguns meses atrás, da primeira dinastia do Reino do Deserto. Ele acredita que contém um registro antigo, que mostrará onde está o local do exílio do rei Atlan, para que Arthur possa encontrar o tridente. De repente, soldados armados aparecem e os atacam, porque detectaram a presença de Arthur lá. Arthur tenta lutar contra os soldados, mas esquece que agora está em Atlântida e todas as armas podem facilmente feri-lo. No final, Arthur é derrotado e eles entregam a Orn. Ele é amarrado como um animal e fica furioso depois que Orn começa a insultá-lo. Orn conta a Arthur que o motivo pelo qual ele quer lutar contra os habitantes da superfície é que estão constantemente destruindo o mar e poluindo-o com resíduos de fábrica. Arthur não se importa com essa razão e não vai deixar a guerra acontecer. Ele desafia Orn para um duelo e, se ele perder, deve parar a guerra. Orn aceita felizmente o desafio e eles vão lutar no ringue da Arena de Fogo. Antes da luta começar, Arthur percebe que Mera é noiva de Orn. Quando Arthur entra na Arena, todos os espectadores o insultam por considerá-lo um bastardo e um traidor. Na batalha, Arthur quase mata Orn, fazendo-o cair no fogo. Mas Orn consegue sobreviver e, após uma luta feroz, ele consegue quebrar o tridente de Arthur e derrotá-lo. Quando Orn está prestes a matar Arthur, Mera interfere e ataca Orn. Ela se sacrifica para salvar Arthur e diz a ele para escapar da Arena. Embora Orn e seus soldados atirem neles por trás e danifiquem sua nave aquática, eles continuam tentando escapar dali e, quando são atingidos, quase caem na lava antes de se injetarem, deixando sua nave cair de propósito nela. Então, eles encontram um grupo de baleias. Arthur consegue entender a linguagem das baleias e pede ajuda para se esconder na boca delas. No final, ambos conseguem sobreviver, porque Orn pensa que eles morreram caindo na lava. Eles continuam sua jornada em direção ao deserto do Saara em busca do reino do deserto mencionado por Vulko. Mas Mera não percebe que a pulseira em sua mão é um dispositivo de detecção que permite que Orn rastreie para onde ela está indo. Orn imediatamente ordena a seus soldados de elite que os matem, mas o rei Nereus ameaça romper a aliança entre eles se Orn ousar matar sua filha. Na cena seguinte, Orn envia soldados para entregar uma mensagem a David, dando a ele uma arma e armaduras especiais com poderes extraordinários. É como uma arma de plasma e só precisa de água como bala. David aceita felizmente, porque agora ele tem uma arma que poderia matar Arthur. Quando David retorna para casa, ele imediatamente pesquisa as armas para desenvolvê-las. Enquanto isso, Arthur e Mera não encontram nada no deserto, mas de repente Arthur cai em um buraco. O buraco acaba levando-os ao reino do deserto que estão procurando. Eles encontram algo parecido com uma mesa redonda. E Mera coloca um cilindro que Vuko deu a ela, nela. Nada acontece no início, mas eles têm a certeza de que ainda funciona. Mera então pega algumas gotas de suor de Arthur e as coloca no registro antigo. Finalmente, a maneira como fizeram funciona e a mensagem do rei Atlan aparece. O rei Atlan fala sobre o seu tridente e dá a eles algumas pistas sobre a localização do tridente lendário. Para conseguir o tridente lendário, eles devem viajar até o fim do mundo e procurá-lo em um mar escondido. Eles devem olhar dentro da garrafa para encontrar o mapa e somente o verdadeiro rei o verá. Arthur e Mera imediatamente foram para a Itália, de acordo com as direções no mapa. No começo, eles não conseguem resolver o enigma, mas Arthur se lembra da pista de Atlan, de que somente o verdadeiro rei pode vê-la. Lá, eles descobrem várias estátuas de heróis romanos e Arthur tenta identificá-las todas até perceber que somente Rômulo se tornou o rei e foi o primeiro rei romano. Arthur imediatamente coloca a garrafa na estátua de Rômulo e consegue encontrar o próximo destino. A pista diz para eles irem até o fim do mundo, onde o mar escondido está, mas de repente são atacados pelos próprios soldados de Elite e por David, que se autodenomina Manta Negra. Arthur tenta lutar contra ele, mas não sabe que David tem uma armadura de Atlântida que consegue feri-lo muitas vezes. Agora, David não é um oponente fácil, pois ele tem a arma Atlantis, mas felizmente o traje de David tem uma falha no sistema que Arthur aproveita e lança duas bolas de metal pesadas nele e tenta revidar, mas acaba se destruindo e caindo no mar. Enquanto isso, Arthur fica seriamente ferido e pede para Mera tirar sua pulseira, pois eles estão sendo rastreados. Na cena seguinte, eles finalmente chegam a um local assustador cheio de tempestades. Eles são surpreendidos pela aparência das criaturas do caos que habitam no mar. A princípio, Arthur e Mera tentam lutar contra eles, mas as criaturas são muito numerosas e eles são forçados a se esconder dentro do navio. Felizmente, Arthur encontra alguns sinalizadores e descobre que as criaturas têm muito medo da luz. Arthur leva alguns sinalizadores como precaução e mergulha imediatamente na água em busca do tridente de Atlan. Descobre-se que o mar é o reino da trincheira, onde a mãe de Arthur foi executada. Milhões de criaturas tentam comê-los, mas felizmente eles encontram uma fonte de luz e as criaturas finalmente param de persegui-los. A luz acaba sendo um enorme vórtice subaquático. Quando eles tentam entrar, o vórtice os arremessa e arrasta para outro lugar. Mera desmaia e uma criatura tenta comê-la, mas por sorte algo vem para salvá-la e levá-la para algum lugar. Arthur aparece de repente na superfície e aparentemente está no local escondido que está procurando. A pessoa que salvou Mera acaba sendo Atlana e ela ainda está viva. Ela finalmente se reencontra com Arthur e eles se abraçam. Atlana conta a Arthur que sobreviveu e esteve lá por 20 anos. Ela também mostra onde está o tridente de Atlan. Arthur diz para sua mãe que seu pai está esperando ela por todos esses anos e ela fica muito feliz. O tridente é a única forma de sair dali, mas o lendário monstro chamado Karaten sempre o guarda e não deixa ninguém pegá-lo. Arthur entra imediatamente na caixoeira para pegar o tridente. Ele consegue encontrar o tridente, mas quando está prestes a pegá-lo, uma criatura gigante, descrita por Atlana, aparece de repente para atacá-lo. Embora a criatura seja muito poderosa e continue atacando-o, Arthur não desiste e continua tentando pegá-lo. Quando o Karaten está prestes a matá-lo, Arthur usa sua habilidade para se comunicar com ele. Karaten fica muito surpreso porque ninguém poderia entender sua língua antes, exceto o rei Atlan. O Karaten finalmente permite que Arthur pegue o tridente. Agora, Arthur conseguiu obter o tridente de Atlan e todos os atlantes se submeterão a ele. Enquanto isso, Orn também conseguiu unir três outros reinos para se juntar a ele e agora está prestes a invadir o último reino marinho para forçá-los a se juntar a ele na luta contra os habitantes da superfície. Porém, são interrompidos por Arthur e Karaten que emergem do centro da Terra. Descobre-se que a criatura é controlada por Arthur e assusta todas as tropas. E toda a Atlântida está admirada em ver Arthur como o tridente de Atlan e ser capaz de comandar todas as criaturas marinhas que vencem um a um até que todos se alinhem a ele. Arthur, então, desafia Orn para um duelo na superfície, pois ele o havia derrotado anteriormente debaixo d'água. O duelo é inevitável e testemunhado por reis de outros reinos. No início, Arthur tem dificuldades em lutar contra Orn, mas ele usa um movimento que lhe foi ensinado por Vulko e finalmente consegue derrotar Orn. Orn diz a Arthur para matá-lo, mas Arthur se recusa e não matará seu próprio irmão. Atlântida então vem e diz a eles para parar com o derramamento de sangue. Orn fica surpreso e cede depois de descobrir que sua mãe ainda está viva. Mas Vulko imediatamente ordena que os soldados o prendam, porque ele cometeu crimes de guerra. Agora, Arthur não precisa se preocupar porque toda a Atlântida finalmente o aceita como seu rei legítimo e a Atlântida finalmente aparece nas docas para Tom após anos separados. Antecipe já o seu FGTS. Faça uma simulação gratuita. Link na descrição.